Bom gente, sou o Marcos Fucahori do SOS Dirigir, estou de volta aqui em Londrina, mais uma vez aqui com o Jantaro, o representante aqui em Londrina, Paraná, estou aqui com a Bete, acabou de terminar aqui o processo do Mestre Fucahori, conquistando a sua vitória, então eu quero passar para vocês assim, entender como é que foi o processo da Bete, que ela vai explicar para vocês aí que estão aí nos assistindo. Então Bete, como é que foi a procura do método, o que é que levou você a essa necessidade de nos procurar? Pelo fato de ter a carteira há mais de 10 anos e não saber dirigir, não tinha confiança nenhuma, estava praticamente travada. Aí conheci o método através de uma aluna e... Você teve uma indicação? Isso, tive uma indicação, também da minha cunhada, né, que falou bastante, aí procurei o método, era a minha última tentativa, é agora ou se não for, né? É agora ou nunca, né? Agora ou nunca. E estou muito feliz, muito satisfeita com o resultado, agora eu vou ter assim, um outro padrão de vida. Uma outra vida, né, assim, outra qualidade de vida, né? Com certeza, e vou aproveitar o máximo, não vou fazer como fiz na primeira vez, que tirei a carteira e ficou, né, na gaveta, agora não, agora realmente eu estou confiante e eu vou vencer, né, graças aqui ao professor que colaborou, teve muita paciência, né? Então eu sinto bastante feliz e agora... Agora sim, né? Agora, se Deus quiser, minha qualidade de vida vai melhorar aí, digamos, 100%. Pois é, gente, então é isso aí. Quem procura o SOS Dirigir, né, o Dirigir Confiante aqui em Nobre, no Paraná, né? Realmente consegue chegar onde você precisa. Tá? E o Gentago, você quer falar alguma coisa? Tá, eu, da mesma forma, gostaria de parabenizar você pela sua persistência, né? Foi muito interessante a sua persistência, você quis realmente dirigir e conseguiu. Essa persistência realmente é um mérito teu. Pois é, então, Beth, então, muito obrigado pelo seu depoimento, né? Tá mostrando as pessoas que realmente precisam, né, acreditar, né? Infelizmente as pessoas na internet por aí, fantasiam, colocam coisas que não são verídicas, né? E você tá contribuindo pra ajudar essas pessoas que estão precisando tomar a decisão certa. Foi a decisão mais certa, acho que é uma das mais certas que eu já, assim, tomei na minha vida, né? Eu acho, eu tô bastante feliz com o resultado. Ah, ok, então, muito obrigado. Então, gente, você queira aí, ó, sofrendo, tem sua carteira na garagem, acha que você não tem mais condições de dirigir, enfim, não deixa pra depois, tá? Acesse o site, entra no site, ososdirigir.com.br, que a gente vai te ajudar, tá? Agenda aí uma entrevista com a gente aí, que a gente te ajuda certinho. Um grande abraço e até a próxima.